Olá pessoal, vou fazer uma pequena demonstração do equipamento americano da marca DixNarco, modelo DN501. É um equipamento onde ele tem a capacidade de 500 latas aproximadamente, dividido em 8 seleções com 12 canaletas. As duas primeiras seleções elas tem uma capacidade maior do que as outras, em virtude da demanda ser maior. Esse equipamento já acompanha o sistema de pagamento o roteiro da marca BB100, onde aceita notas de 2 e 5, tanto novas quanto antigas. E o seu moideiro da marca Coenco, que aceitam todas as moedas, tanto antigas quanto as novas, e o próprio moideiro retém moedas de R$ 1,50 e R$ 5,00, em virtude da multiplicidade de preço. Eu vou fazer aqui uma pequena do roteiro de R$ 2,00, eu coloquei preço de R$ 1,50, no caso da primeira seleção, e na segunda eu não tenho nada, então ele me aparece como sold out, aqui sem produto. Vou colocar no meu roteiro nota de R$ 2,00, ele me aparece R$ 2,00 aqui e me possibilita de colocar outra nota em virtude dos preços não serem superior a R$ 2,00. Vou apertar minha primeira seleção, a lata carne ou dispenser, e nós recebemos R$ 0,50 de troco de virtude de ser R$ 2,00 colocado na marca. É isso aí, pessoal.